Fiz até ela tirar de giro, mano. É nóis, mano. Salve, rapaziada. Mano, vocês tão suave, vocês tão de boa, mano. Vocês tão ligado que minha mãe veio pra cá esses tempos e agora tem um parceiro meu que é tipo meu irmão, mano. Eu conheço ele desde os 6 anos de idade, tá ligado? Tipo, é muito tempo. É tipo uma vida, tá ligado? E o moleque tá aqui, mano. O gordão, mano. Vocês já viram no vídeo anterior, ele chegou aqui com a mulher dele, veio passar umas férias aqui. Há muito tempo a gente vem combinando isso, há muito tempo ele vem falando. Pô, vou pra aí, quero conhecer sua casa, quero conhecer seu rolê, quero ver sua mulher e tal. E ele tá aqui, mano. Tô muito feliz, mano. Gordão, você não sabe o quanto é bom ter você aqui, mano. Você é tipo de milianos. E o que a gente vai fazer agora? Vai sair pra comer um negócio, vamos dar um rolê aqui em Orlando porque tá muito calor. Vamos curtir um pouquinho. E olha o que ele fez, mano. Deu essa chave na minha mão, mano. Sabe do que que é essa chave aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo pegar o nome pra vocês. Se liga, olha aqui, ó. Handhover. Handhover, mano. Ô, eu nunca entrei num carro desse. Eu nunca dirigi um carro desse, mano. Sério, esse carro é tipo um carro dos sonhos no Brasil. E aqui também, né, mano? Porque até aqui esse carro é caro também, mano. E é isso aí. A gente vai sair pra comer um bagulho. E eu que vou no toque da nave, mano. Cê é louco. Imagina, eu num carro desse. Será que eu troco o Sonata por um desse, mano? Tô pensando. Ele tá aqui, ó, na minha frente aqui. Sei não. Deixa bastante like nesse vídeo aí, que cês deixarem muito like. Cês vão me ajudar a trocar o Sonata por uma Handhover, hein, mano? Deixa o like, se inscreve no canal. Aperta no sininho pra receber notificação. Meu Instagram, esse daqui, postou foto no seu. Hashtag Bullife, mano. Vou destaquear, comentar, curtir. Tá ligado que é nóis, né, mano? Então bora pro rolê. Bora, gordão? Bora. O cara dos business não sai do celular, mano. Bebê, mano. Vamos lá pro bebê. Então bora. Bora. Cê é louco. Que nave, mano. Sei nem dirigir, porque tá nesse carro, mano. Sabe, mano. Dirige moto de 1000 km, mano. Cê é louco. Cê é louco. Panorâmico o agulho. Monstro demais. Nossa. Ainda bem que tem seu filme lá em cima. Senão, mano, ia torrar, mano. Deixa eu dar uma condicionada no talo, velho. Ô, Tchuri, eu falei pra você, mano, ó. O gordo só pensa em comer e narguilhe, mano. Eu tô sem comer desde oito horas da manhã. Tô tem que comer. No Shake Shack. Não, não. Shake Shack. Só você pra me vir trazer nesses lugares, mano. Eu sei que quis ir, mano. Só você, mano. Eu vim lá às 5 horas da tarde, velho. Ô, gordo, você vai ficar famoso, gordo. Vou mesmo. Vai ficar famoso. Vou ganhar para o seguidor, né? Vai, mano. Deixa seu Insta aí. Fala seu Insta aí. Rafa Lázar. Rafa Lázar. Arroba Rafa Lázar. Demorou. O gordo vai comer isso aqui, ó. O gordo. Eu quero um de chocolate. Esse é o Gordão. Eu não conheço o Gordão. Quanto tempo? Acho que desde meus seis ou sete anos de idade, mano. Vinte anos. Vinte anos de amizade, mano. Ele já foi, mano, embora do meu prédio, voltou pro prédio, ficou, voltou e, mano. E agora eu tô aqui, mano. E agora eu tô aqui, veio me visitar aqui nos Estados Unidos, mano. Eu não vim ver o catar. É, me cumprimenta assim. Faz tempo que eu não cumprimento ninguém assim, mano. Só quando os seus irmãos vencem, eu vou vim. E eu continuo? O que que eu faço? Eu deixo aqui? Bom apetite. É bem gostoso. Então, agora eu vou comer até dizer chega. Você pediu franguinha? Pediu franguinha também, mano. Franguinha. Franguinha? Franguinha, batatinha e lanche. Coca de gordo. Coca de gordo. A minha é de magro. Pequena. O que 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 O que eu quero fazer nesse vídeo já faz tempo que eu tô planejando de fazer, mano. Eu quero pintar a roda da nossa Z1000 de dourado, tá ligado? Então eu tô vindo aqui nessa loja de material de construção porque eu vi um spray dourado que é da cor que eu queria pintar. Então eu tô vindo aqui ver se eu acho ele ainda pra poder comprar. Vou lá pra casa, tiro as rodas da Z1000 e vou começar a pintar eu mesmo, mano. Vou fazer um trampo bonito, chique, vai ficar zica a nossa Z1000. Que vocês estão ligados, eu gosto de mexer na nossa moto, eu gosto de fazer as coisas como eu sempre fiz. Eu vou fazer, eu vou pintar a roda dela, tá ligado? Vocês vão curtir, com certeza vai ficar outra cara a nossa Z1000, vai ficar muito louca. E pra isso eu quero o seu like, mano. Já deixa o seu like no vídeo. Você que tá vendo esse vídeo e não me conhece, meu nome é Bruno, mais conhecido como Bu. Moro aqui na quebrada do Mickey e da Minnie em Orlando, nos Estados Unidos. Faço vídeo de moto, faço vídeo mostrando as coisas daqui dos Estados Unidos. Com certeza você vai gostar de algum vídeo meu. Então se inscreve aí, não perde tempo. Já deixa seu like, seu comentário falando que se você é novo, se você é antigo. E é isso aí, vamos pro vídeo que eu vou comprar o sprayzão e a roda da nossa Z1000 vai ficar louca. Ali, ó. Os sprays estão todos aqui, ó. Eu tinha achado um dourado que ia ficar muito louco a roda da nossa Z1000, mano. Eu vou dar uma olhada aqui, vou achar qual que era o que eu tinha visto e vou pegar ele, com certeza. A cor que eu quero é essa cor aqui, ó, rapaziada. Meio brilhante, com dourado. Mano, vai ficar louca a roda dessa cor, com certeza. Agora só tenho que pintar direitinho, né? Tá me batendo um medo aqui no coração. Tá me batendo um medo de começar a pintar a roda e a roda não ficar boa, mano. Menos mal que se não der certo eu pinto de preto e já era, né? Mas eu quero pintar ela bonitona, quero deixar ela da hora. Mas dá medo, né? Dá medo, porque é a roda da nossa Z1000. Eu sei mexer com spray, fazia grafite no Brasil, já pintei outras coisas, mas a Z1000 é a Z1000, né? Dá medo de pintar alguma coisa nela. Ou será que eu pinto a Z1000 de rosa? A roda da Z1000 de rosa? Ou de amarelo? Verde? Tem um azul que eu gosto, mano. Aqui, ó, esse azul. Esse azul pra mim é a cor mais louca que tem. Mas, ó, esse azul aqui é bonito também. Amarelo, mas eu acho que eu vou pintar de dourado mesmo, hein? Acho que dourado vai ficar a melhor opção, vai ficar muito louca, vai chamar a atenção da nossa Z1000. E é isso aí, eu vou pagar ali os sprays, vamos pra casa, que ainda tem que desmontar as rodas, limpar pra poder pintar. Eu acabei comprando três sprays, tá ligado? Porque é pra ter certeza de que vai dar pra pintar. Eu vou, eu pretendo usar um spray pra cada roda. Se sobrar, eu posso voltar aqui na loja e aí eu devolvo, então eu não perco o dinheiro, tá ligado? Por isso que eu comprei demais, pra melhor sobrar do que faltar. Agora vamos lá desmontar as rodas e começar o trabalho. E é como, já chegamos com a sacolinha aqui, ó, com os sprays. Nossa moto já tá quase toda desmontada, já tirei a roda de trás, já soltei todos os parafusos. Agora eu tenho que lavar, tenho que deixar ela prontinha pra pintar. Falta arrancar a roda da frente ainda, já tô com o cabalete aqui, a chave estuda ali tudo certinho. Vou arrancar a roda da frente, vou lavar também. Depois que tiver tudo lavadinho, tudo limpinho, eu vou começar a parte da pintura. Mas isso daí vocês só vão ver no próximo vídeo. Ela sendo pintada, ela prontinha e ela manzica, como ela vai ficar, demorou? Deixa aí no seu comentário se você acha que vai ficar top nossa roda da cor que eu comprei. Se você acha que vai ficar muito louca ou se você acha que vai ficar feio. É a Zemil do canal, então ela sempre vai ser a Zemil do canal, certo rapaziada? É isso aí, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mano, rolezão na Evoque, pesada do gordo. Gordo, mano, meu parceiro de mil e anos, moleque da hora. Amo o gordão. E é isso aí, mano. Deixa seu like, você que não é inscrito, se inscreve no canal também. Me ajuda aí, você vai gostar dos vídeos. Um vídeo com certeza eu vou fazer e vai te agradar, com certeza. Deixa seu like, seu comentário. É nóis, mano. Obrigadão por acompanhar o vídeo. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.